Bom, vamos trazer informações desse começo de tempo real a respeito de uma coletiva que aconteceu agora há pouco na sede da Prefeitura de Terezina. O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Ítalo Costa, revelou que os dados das auditorias já foram levados à justiça. Os levantamentos que foram feitos pelos auditores da Fundação Municipal de Saúde, nesse trabalho na Fundação Municipal de Saúde, em torno da utilização de recursos para o pagamento de serviços em hospitais. A entrevista coletiva aconteceu hoje na Prefeitura, repito, e estavam lá o presidente da Fundação Municipal de Saúde e o prefeito de Terezina, Dr. Pessoa. Eles falaram a respeito daquilo que foi encontrado na auditoria no que diz respeito ao pagamento de clínicas e hospitais conveniados. Vale destacar que desde o início da nossa gestão, nesse ano, no convite do prefeito para poder organizarmos a casa, deixar a Fundação Municipal de Saúde reestruturada, nós levamos consigo, no nosso time, a convite meu, quatro auditores da Receita do Município, seis são servidores de carreira. E esses auditores me ajudaram, nos ajudaram, ajudaram a instituição e a administração a fazer duas auditorias de grande monta. A primeira auditoria gerou um resultado benéfico para a Fundação, mas ainda também está em andamento a questão do encerramento final dela. E a segunda também foi possível identificar algumas irregularidades que nós evidenciamos em um período curto, pela urgência da necessidade que a gente viu. E a gente veio esclarecer isso a público, de deixar evidente, cristalino, que tudo isso partiu da administração, da nossa gestão, da nossa administração lá, tudo sob a anuência do prefeito, foi um pedido do próprio prefeito ter feito isso. Nós reestruturamos a Fundação a tal ponto para tentar fazer toda uma reestruturação financeira com foco único e exclusivo de reduzir despesas e fazer a recapturação de prováveis receitas, diminuir a evasão de receitas. Então, esse foi o nosso objetivo primordial desde janeiro de 2024. Essa auditoria que já culminou com um relatório parcial, foi começada lá em final de março, começo de abril, uma auditoria longa, onde a gente estava fazendo alguns apontamentos, para depois deflagrar uma auditoria com algo mais robusto. Nós fizemos também já as comunicações aos órgãos competentes, ao Ministério Público Federal, inclusive teremos audiência para mostrar todos os fatos que nós encontramos, os fatos relatados, tudo isso para dar clareza, cientificar os órgãos competentes, dar transparência da gestão, que foi nessa administração que nós encontramos essas irregularidades e que nós estamos aqui para corrigi-las e trazer mais receitas e equilíbrio à instituição, à Fundação Municipal de Saúde. À época, na diretoria de regulação, controle e auditoria, estava o doutor Esdras Avelino, que é um auditor fiscal do município de Terezinha de Carreira, onde foi ele que ajudou, que identificou esses equívocos e lá ele já me comunicou imediatamente, como providência imediata, eu solicitei em caráter de urgência essa auditoria ao município, que foi realizada e que resultou nesse relatório parcial. Nós não podemos dar maiores detalhes com profundidade, porque a auditoria ainda não está conclusa, ela ainda está em andamento. Então, nós estamos falando com mais profundidade para o Ministério Público, para os órgãos de controle e os órgãos fiscalizadores, para que possa dar transparência, tranquilidade à população e deixar tudo claro, deixar tudo alinhado, tudo afinado, para que não haja nenhum distúrbio, dificuldade de interpretação nisso. O presidente da Fundação Municipal de Saúde falou também sobre o período em que essas irregularidades foram constatadas. Não podemos dizer de qual gestão começou o início da cronologia. Pode ter sido cinco anos atrás? Pode. Pode ser dez anos atrás? Pode. A gente não sabe o recorte de tempo dizer com precisão o início disso tudo. O que a gente identificou agora foram os primeiros apontamentos de um período curto, de aproximadamente dois anos a três anos. Foi só um recorte. Mas o início disso tudo, de quando começou, a gente vai ser ao longo do curso da auditoria. Qual ano e de quanto a quanto? Como? O período e de quanto a quanto? De final de 2023, início de 2022, 2023. Os anos iniciais e uma parte de 2024 que foi onde nós identificamos. Então, vem todo esse período agora, já identificado, e a gente agora vai fazer um retrospectivo para saber de onde, de fato, foi que tudo começou. Então, nós começamos com um recorte pequeno e que nós vamos fazer agora uma retrospectiva para identificarmos qual foi o tempo de início de quando isso começou. Mas foi uma questão que a gente está tratando isso com toda a segurança possível, para não haver vazamento de dados, de informações, e que possa atrapalhar o custo dessa auditoria, que é tão importante para a instituição, que vai beneficiar a instituição como toda e, consequentemente, melhorar a assistência de saúde para a capital. Presidente da Fundação Municipal de Saúde, falando com muito cuidado a respeito dos dados. A preocupação é fazer com que os dados e as informações sejam consumidas, repassadas ao Ministério Público, à Justiça, para que façam de continuidade a esse processo que começa com a auditoria e, evidentemente, que preservando a presunção da inocência. Ou seja, tudo aquilo que foi levantado até aqui são indícios e provas que vão ser analisados pela Justiça. Não há o que se falar ainda, Elivaldo Barbosa, é cedo para isso, pelo que vejo, sobre culpas, mas os indícios probatórios estão sendo apresentados ao Ministério Público. É verdade, são indícios graves, extremamente graves, e que precisam ser apurados. Os indícios não representam julgamento, mas motivam o gestor a buscar as razões por que essas informações vazaram, chegaram à tona de desvios de somas consideráveis na gestão financeira do SUS. O SUS, que tem na Prefeitura da Capital, no município, a gestão plena, então é de responsabilidade da Prefeitura da Capital, através da Fundação Municipal de Saúde, a gestão de um segmento dos mais importantes para a sociedade. O prefeito doutor Pessoa comentou essas denúncias da equipe de transição, que foram tornadas públicas a partir do trabalho da equipe de transição, a respeito dessas supostas irregularidades, com empresas que prestam serviço à Fundação Municipal de Saúde, notamente às clínicas e hospitais. Vamos ver. Foi uma determinação da Prefeitura Municipal de Teresina, do doutor Pessoa, que pediu que intensificasse as investigações internas e abrisse as portas para as investigações externas. E aí, com a conduta desse gestor da Fundação, doutor Ítalo, com a conduta das outras gestões. Veja bem que essa é a terceira vez que nós abrimos as portas para a investigação externa, mas nunca deixamos de investigar internamente. E ele identificou isso aqui, que se eu for esticar a minha fala por aqui, eu vou ser copiar o que ele disse aqui. Doutor Pessoa destacou que buscará a punição dos envolvidos em caso de irregularidades comprovadas. Uma administração pública, e eu especificamente aqui da Fundação Municipal de Saúde, saúde se faz com dinheiro. dos países mais aquinhonhados do mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, não vou não, Canadá, investe o dobro mais na saúde do que o Brasil. Um dos melhores planos de que existe no mundo é o SUS. Mas sem dinheiro é difícil fazer, que precisa, numa gestão precisa, bons gestores, então estava que eu mudei duas vezes. Acertei agora na terceira vez. Se eu ficasse omisso, dizendo, deixava o mesmo, estou dizendo que o mesmo, o anterior, desviou de conduta, não. Mas às vezes não teve a competência de gerenciar. E eu acertei nesse cidadão que está aqui. ninguém nunca foi omisso a nada, e nem seremos até o fim da gestão. Prefeito, em caso de regularidades confirmadas, a Prefeitura vai atuar para auxiliar a punição dessas pessoas? Como que a Prefeitura... Eu sempre ando com a caneta cheia, comprovado juridicamente, comprovado pelos auditores, a caneta come. Pode ser barbudo, sem barba, pode ser da idade que for, eu estou aí para não botar nada debaixo do tapete. É agir com prudência, agir na hora certa, identificado as irregularidades. Prefeito, doutor Pessoa, portanto, falando em rigor nas apurações e eventuais punições, aí eu acredito que do seu ponto de vista administrativo, e eu percebo uma prudência dos gestores, no caso, o presidente da Fundação e doutor Pessoa, na revelação de dados mais sensíveis. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tem uma prudência, que eu acredito que esteja ligada ao fato de se evitar condenações prévias, ao mesmo tempo, uma informação que eu acho que é a mais importante entre todas. Tudo que foi levantado pelos auditores, já foi repassado para o Ministério Público, já foi repassado para a Justiça, sabe? João, não é por acaso que Teresina tem eleito um médico, prefeito doutor Pessoa, e agora o futuro prefeito, eleito Silvio Mendes também médico. Por quê? Porque uma das maiores dores do Terezinense é a saúde, e a saúde passa por problemas, então é muito difícil para a população não vincular suportes e desvios ao resultado disso, como os problemas que elas sentem na prática, nos postos de saúde, enfim, nas UBSs. Agora, é preciso esclarecer esse caminho, trazer publicidade, sem, no entanto, expor pessoas que possam eventualmente ter ali o espaço justamente na Justiça para explicar o que porventura tem acontecido. Então, essa prudência vem também do fato de que há ali uma boa relação política entre o prefeito eleito Silvio Mendes e o prefeito doutor Pessoa. Então, termina que quando tem as críticas e as denúncias e supostos indícios de desvios, há também ali uma tensão política muito latente. Agora, eu percebo que, por parte do prefeito doutor Pessoa, há um discurso de comedimento, né? E acho que também um ponto interessante é ver quando que começou, de fato, esses supostos desvios, enfim, o fato de não ter uma data para isso deixa tudo muito ambivalente. Então, tem muitas perguntas sem resposta até agora. E aí, Lívia? Isso, e quando eu pude conversar com o presidente da FMS, Cetelo Costa, antes dessa coletiva, havia o tom de levar para as autoridades. Eles estão fazendo o papel de monitorar, de fazer aquele dossiê com todas as informações, mas quem vai fazer o tom de julgamento, de definir quem foram os culpados, definir se tem algum desvio, quais são esses desvios, serão responsáveis através do órgão fiscalizador, que, no caso, é o Ministério Público. Então, ontem já foi levada a documentação para o Ministério Público, já foi feita essa conversa com os investigadores, com a polícia, para entender como é que aconteceu esse desvio e como que vai proceder a partir de agora, já que está no momento de transição e muitos desses técnicos que estão agora fazendo esse apurado, fazendo essa minuta do que foi feito, do que não foi feito, vão sair em breve. Então, existe também esse papel de trazer a transição para dentro dessa investigação. Então, é um processo que vai precisar de todos aqueles componentes para entender o que aconteceu dentro da fundação. Eu acho que é muito importante, a auditoria aconteceu, os dados levantados, repassados ao Ministério Público e à Justiça, e a Justiça e o Ministério Público vão observar, a partir de agora, os ritos legais. Todos aqueles que, eventualmente, foram supostamente envolvidos, ou estão supostamente envolvidos, vão ser ouvidos, terão prazo para se defender, para se explicar. De repente, uma dessas instituições, uma dessas clínicas, uma dessas pessoas, tem ou não explicações para isso? Enfim, vamos acompanhando, e à medida que esse caso for avançando, a gente vai trazendo também as informações aqui para o Jornal do Piauí. Em todo caso, Elivaldo Barbosa, é uma transição, um processo de transição, com esta turbulência, eu acredito que tenha sido o ponto de turbulência desse processo transitório. Comum em transição, sobretudo quando são gestões diferentes, quando vence um adversário. Até transição, quando o prefeito é reeleito, às vezes tem algum ajuste a ser feito, imagine uma transição em que implementava-se um modelo, um modelo que já foi problemático durante toda a gestão. O prefeito Doutor Pessoa promoveu, ao longo dos últimos quatro anos, mudanças importantes, que deram redirecionalmente à gestão administrativa e financeira, portanto, da Fundação Municipal de Saúde. Foram três mudanças no comando da instituição. agora ela ganhou uma certa estabilidade com a presidência do médico Ítalo Costa, mas é que o que se espera, o que a sociedade busca é exatamente a transparência das informações e a segurança e a qualidade no serviço prestado.